Na verdade, Reis foi um projeto de lei que tem por finalidade dar publicidade à locação de todos os imóveis blocados pelo Executivo. Essa publicidade seria através de uma placa ou um simples informativo, um papel sulfite, afixado no moral da Prefeitura, de qualquer estabelecimento, informando o proprietário do imóvel, o valor do contrato, o período de contrato, para que dê publicidade. Nós sabemos a dificuldade que a população tem de acessar essas informações no portal de transparência. Infelizmente, nosso projeto, os nobres vereadores acompanham o veto da prefeita, a prefeita vetou nosso projeto. Vou explicar melhor aqui. O projeto foi apresentado, ele foi aprovado pelos vereadores dessa Casa de Leis, porém foi para o Executivo. O Executivo, a prefeita, vetou o projeto. O projeto voltou para essa Casa de Leis para novamente ser votado. Poderia ser votado contra o veto e favorável ao veto. Infelizmente, por oito votos favoráveis, perdemos esse projeto. Então, oito vereadores votaram favoráveis ao veto da prefeita, acompanharam o parecer do Executivo. Ou seja, um projeto de lei que é para beneficiar a população, para dar transparência, para dar publicidade a todo o contrato que é feito do Executivo, dos imóveis que o Executivo loca. Infelizmente, não conseguimos a aprovação desse importante projeto de lei. O correto seria, se o projeto foi aprovado por essa Casa de Leis, por número X de vereadores, seria coerente que o veto também fosse, esses vereadores votassem contra o veto da prefeita. Ou seja, favorável ao projeto, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, não é assim que acontece. É triste, porque quem perde não é o vereador Rodrigo Sacuno, quem perde é a população na vereense, quem perde é a população de ter acesso à informação fácil a todo o contrato de locação que o Executivo faz com o particular aqui. Infelizmente, é isso. Eu não estou alegando que existe irregularidade e ilegalidade nos contratos vigentes. Não, não sou contra também, Regis, que haja e que seja feita a locação desses imóveis, desde que haja a necessidade. A única coisa que eu estou pedindo, Regis, é que dê publicidade. É que dê publicidade a esses imóveis, ao contrato, que a população saiba, tenha fácil acesso a isso. É só isso que visava o projeto, dar publicidade à locação. A transparência, Regis, nunca é demais. Sabemos que tem no portal de transparência, mas nós sabemos a dificuldade que é acessar o portal de transparência. Nem toda a população sabe acessar o portal de transparência. Então, assim, é a publicidade, é a transparência, é a informação do dinheiro público a quem, de fato, tem que dar publicidade. Que é a população. É a população que contribui, é a população que paga aquele aluguel. Então, nada mais justo do que dar publicidade àqueles que contribuem e que pagam. Regis, enquanto vereador, fiz a minha parte apresentando um projeto de lei importantíssimo, ao meu ver, ao contrário do que foi dito por um vereador nessa Casa de Leis aqui, que se tratava de um projetinho, muito pelo contrário, um projeto de suma importância, que, infelizmente, não foi aprovado. Fiz a minha parte, a nossa intenção era que todos os imóveis e todos os contratos tivessem uma placa, um informativo, um papel sulfite informando o proprietário, o valor do contrato e o tempo de contrato. Infelizmente, fomos derrotados nessa Casa de Leis em mais um projeto importante, que a população teria facilidade em todas essas informações. Gostaria de agradecer a todos, agradecer a todos que acompanharam aqui a discussão desse projeto. Gostaria de deixar meu gabinete à disposição a todos, a minha pessoa a todos. Estamos aí, lutando por um trabalho certo, correto e que beneficia, sim, a população de Neveiraí. Obrigado. Obrigado.